Que ao seu lado eu vou gostar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te ama O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano Para nós É preciso para se ouvir Sua voz Se o meu Deus Gozava O que eu conheço Eu sou quem é Está no meu sangue Porque viveu mais do que sonhei Eu vou gostar Eu podia imaginar Te dar Eu vou gostar Eu vou gostar Será que meu Deus Pensava Pensava Quando que eu fosse Eu vou gostar Acho que ele estava pensando Te abenço Eu vou gostar E Deus abençoa E Deus abençoa Deus abençoa Eu tento mais, muito por dia.